Hoje vamos conhecer os 5 maiores erros ao se estudar a Terra-média. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de começarmos o nosso VEDA de hoje, vídeo todo dia em abril, já peço que dá aquele seu like, se inscreve no canal e já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. O primeiro grande erro ao se estudar a Terra-média é confiar exclusivamente na memória. A mitologia do Tolkien, o Legendário, é gigantesco, dividido em muitos livros, e esses livros muitas vezes têm algum tipo de diferença de narrativa entre eles. Ou seja, confiar na memória é apenas para o evento no conjunto da obra, mas os detalhes e muitas passagens que têm outras conexões e estão no meio daquele bolo da narrativa, não adianta, não dá para confiar. Quer estudar, quer ter certeza? Volte para o livro, revise a passagem e vá lá palavra a palavra, parágrafo a parágrafo. O segundo grande erro é misturar filme com livro. É muito comum, esse é o maior erro, porque, em especial no Hobbit, a gente tem que o livro, ele é um livro pequeno, fácil de ler, rápido, e os filmes são filmes grandes, são três filmes de praticamente três horas de duração quase, duas e cacetada. Muita gente assiste as coisas do filme e confunde com o livro. Não só no Hobbit. No Hobbit é gritante, mas no Senhor dos Anéis a gente tem várias passagens. Por exemplo, o Rei da Senda dos Mortos é diferente. O Rei Bruce de Angmar não quebra o cajado do Gandalf nos livros. O Sauron não é um olhão. A gente tem que o Legolas derruba um Nazgûm, uma besta alada, quando eles estão descendo o Anduin, e isso não tem nos filmes. Se a gente parar para pensar, a frase mais importante do filme da Sociedade do Anel é quando o Gandalf fala para o Balrog, You shall not pass. Só que no livro o Gandalf fala You cannot pass, e fala duas vezes na sequência, então ele fala a primeira e mais duas, são três vezes a mesma frase. Por quê? Porque o Tolkien queria enfatizar. Já tem uma diferença, porque o cannot realmente não pode, e o shall é até mais polido. Enfim, tem muitas modificações. Então não confunda filme com livro. Sempre revisite como foi a nossa primeira dica. Isso nos leva ao terceiro maior erro ao estudar a Terra-média. Basicamente essa questão dos termos, a diferença entre o termo traduzido e o termo original. É muito comum que, nas traduções, o tradutor tenha que ir ajustando a narrativa. E, às vezes, algumas passagens críticas a gente não pode tirar a conclusão completa pelo traduzido. Por exemplo, tem uma parte que o pessoal fala do tamanho do Ancalagon, o dragão negro, o Ancalagão. E aqui a gente tem, na tradução antiga do Silmarillion, a da WMF, a gente tem aqui uma passagem que muita gente sempre fala, não, mas espera aí, o Ancalagon era gigante. Olha o que está escrito aqui. E Arendil matou Ancalagon, o negro, o mais poderoso do exército de dragões, e o lançou das alturas. O dragão caiu sobre as torres das Fangorodrim, que foram destruídas com sua queda. Aqui tem duas coisas. O pessoal fala que o Ancalagon era o maior dragão que já existiu, o que não é, porque aqui está falando que ele era o maior dragão do poderoso exército de dragões. Não fala que era da história. Já começa aí que isso é interpretação de texto simples, mas todo mundo bate cabeça aqui. E aqui ele fala que quando ele caiu sobre as Fangorodrim, as torres, ele as destruiu com sua queda. Aí o pessoal fala, pô, então ele destruiu. Será que era assim no original? Quando a gente pega o original, no mesmo trecho, a gente consegue entender que não era bem destruir o que estava escrito, não. Olha só. E Arendil slew Ancalagon, the black, the mightiest of the dragon host. Ou seja, aqui fala de novo daquele exército de dragões, daquela hoste. And cast him from the sky, and he fell upon the towers of Fangorodrim, and they were broken in his ruin. Opa, então elas foram quebradas, não destruídas, porque alguma coisa estar quebrado é diferente de estar destruído, correto? E como ficou na tradução nova do Reinaldo José Lopes? Ficou perfeita. Esse erro de interpretação não acontece nessa nova tradução aqui do Reinaldo José Lopes. E Arendil matou Ancalagon, o negro, o mais poderoso da hoste de dragões. Está bem claro aqui. E o derrubou do céu. Ele caiu sobre as torres das Fangorodrim, e elas se quebraram em sua ruína. Olha só. Aqui está correto. Se você ler a tradução atual, ela fica bem clara. Na outra você acha que a montanha tinha sido destruída. Então tem que fazer essa comparação, ou seja, cotejar, entre o original e o traduzido, em especial nas partes críticas. O quarto grande erro ao se estudar a Terra-média é falta de hermenêutica. O que é isso? Hermenêutica é um tipo de filtro. O TT nº 1 e o TT nº 3 são sobre esse assunto. É tão importante que foi o primeiro TT que a gente fez. Então se você não confundiu, vai lá ver como era diferente o canal. No TT nº 1 e no 3 o Sérgio fala quais são os pesos das obras. O que acontece é que O Senhor dos Anéis é a principal obra do Tolkien. Ela é a grande obra do Tolkien. Foi feita, revisada, re-revisada pelo Tolkien em vida. Então ela tem um alto grau de acabamento. Tudo passa pelo filtro do Senhor dos Anéis. Se qualquer outro livro tiver uma incongruência, O Senhor dos Anéis é quem vale, é quem manda. Ele é o zap do jogo, entendeu? Então O Senhor dos Anéis tem total canonicidade. Depois a gente tem O Hobbit, que é outra obra terminada em vida. Porém ele tem alguns deslizes que a gente tem que olhar com certas ressalvas. Essas são as duas obras terminadas pelo Tolkien em vida. E depois a gente tem O Silmarillion. O Silmarillion, apesar de ele ser um livro canônico, ele também tem suas ressalvas parecido com O Hobbit, mas um pouco menos. Por quê? Porque aqui já existia um trabalho de Hermenêutica em cima de todos os escritos da história da Terra-média. Então tudo que a gente vê no History of Middle-earth passou por um filtro e veio parar aqui. O filtro do Christopher Tolkien é um filtro altíssimo e a gente tem pouquíssimos erros aqui. Por exemplo, com uma filiação do Gil-galad, por exemplo, mas é uma coisa pequena. Então se alguma informação bate cabeça aqui, o que vai valer é o filtro do Senhor dos Anéis. E aí depois a gente começa a colocar também a biografia, o cartas e outros escritos para haver alguma coerência entre eles. E o último grande erro, o quinto grande erro, é afirmar sem ter todos os dados. E isso acontece até com bons Tolkienistas. Por exemplo, esse livro aqui que eu gosto muito, ele foi uma das primeiras resenhas, foi a primeira resenha que eu fiz no CT lá nos primórdios do canal. O The Complete Guide to Middle-earth, feito pelo Robert Foster, é um baita livro. Só que aqui ele afirma que a grande águia lá do Hobbit é o Guairir do Senhor dos Anéis. E não há como se afirmar isso. Então até um grande estudioso que tem um livro publicado faz esse tipo de equívoco. Não só a questão do Guairir, mas, por exemplo, o que aconteceu com os Entes e Entesposas? Afinal, que criatura é Juan? Que criatura é Ungoliant? Você tem muitas perguntas sem respostas. O que a gente faz normalmente é pegar os indícios, passa pelo filtro da hermenêutica, faz um comparativo ali com o texto original, com o texto traduzido, e chegamos em hipóteses que sejam mais coerentes dentro desse filtro da mitologia. Então muitas vezes a gente simplesmente pode falar que possivelmente era. Provavelmente Guairir seria a mesma grande águia de O Hobbit. Mas, por exemplo, eu acho que não. Eu acho que o Guairir é ou filho da grande águia do Hobbit, ou tem algum parentesco, como se fosse algum tipo de sobrinho. Porque eu não acredito que 77 anos depois a grande águia ainda estaria ali firme e forte para os eventos do Senhor dos Anéis. Fora outras coisas, como o diálogo que ele tem com Gandalf, falando sobre a troca de favores, e que eu falo isso no TT das Grandes Águias. Na conclusão desse vídeo, basicamente esses são os cinco grandes erros ao se estudar Tolkien. Mas existem outros. Desde interpretação de texto, que muita gente confunde, como o negócio do Ancalagon ser o maior dragão de todos os tempos, o que não é. Até mesmo contexto. Você pega um trecho e fora de contexto ele não faz sentido. Temos a comparação entre os textos, às vezes conflitantes. E ainda temos que conhecer a vida do autor, isso na biografia, nas cartas e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse TT, porque esse vedo aqui ficou caprichado para você voltar aos seus estudos em alto nível, hein? Se você quiser ajudar o canal, é muito simples. Comenta, se inscreve, deixa seu like aqui e avisa para os amigos que existe o Tolkien Talk. A segunda é comprando seus livros pela Amazon.com.br, não só livros, mas qualquer outro produto, usando os links do TT. Se não estiver aqui embaixo, pede para a gente que a gente faz o link para você. Você também pode assinar a Amazon Prime Video pelo link do TT. Tanto as compras quanto a Amazon Prime não paga nadinha extra. Você consegue coisas bacanas, produtos de qualidade, sem nenhum custo adicional. E a terceira forma é ser um padrinho ou uma madrinha do TT. O link está aqui embaixo. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e também conferir o trabalho dos nossos amigos e parceiros aqui embaixo. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho